Olha só, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, teve uma ação bem bacana hoje cedo em Mirassol. Pode me dar as imagens que foram feitas agora cedo. Olha só, cerca de 300 alunos da rede pública de ensino fizeram aí um plantio de mudas de árvores numa área de preservação que fica pertinho do rio que abastece a cidade. É o rio São José dos Dourados. O projeto que chama Crescendo Juntos contou também com o apoio da Polícia Ambiental que orientou os alunos durante esse plantio. Bom, cada árvore levou o nome de um aluno e nos próximos cinco anos esse aluno vai acompanhar o desenvolvimento da planta. Muito bacana, né? Foram mudas aí de várias espécies que vão ajudar a preservar o rio tão importante não só para a cidade como para toda a região.